Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana e estou chegando com mais uma dica, com mais uma ideia de dinâmica para o primeiro dia de aula. Convido você a ficar comigo até o finalzinho desse vídeo que vou estar ensinando como iremos trabalhar essa dinâmica no primeiro dia de aula com nossas crianças. Mas antes eu vou pedir para que você dê aí o seu joinha, para que eu continue trazendo aqui essas dicas e ideias para compartilhar com vocês. Que vocês não esqueçam de se inscrever aqui no canal e também não esquece de ativar o sininho, só assim você saberá quando tem vídeo novo no canal. Não esquece também de compartilhar aqui ó, esse vídeo nas redes sociais com as amigas. E vamos à dinâmica. Então, primeiro dia de aula, professores e crianças ansiosas, o que fazer para o primeiro dia de aula? O objetivo dessa dinâmica é tirar a ansiedade da criança de uma maneira bem divertida. Então, o que iremos precisar? Olha só, professores, professoras e mamães que estão aí em casa acompanhando suas crianças. Olha essa dica bem legal. Então, iremos precisar de uma caixinha. Eu estou aqui reutilizando minha caixinha, que eu já tinha em casa. Você pode fazer aí com a caixinha de sapato. Você pode estar substituindo a caixinha por uma latinha, por sacolinha. Aí você vai usar a sua criatividade, professor. Então, usei aqui uma caixinha. Está escrito aqui, dinâmica divertida. E eu usei aqui, olha, essas fichinhas coloridas. Então, qual o objetivo? Iremos usar aqui perguntas, complete a frase. Então, fiz perguntas aqui, estarei deixando aqui na descrição do vídeo. São 15 perguntas para divertir aí a garotada no primeiro dia de aula. Atrás das fichinhas tem o nome das crianças. E aí, como nós iremos realizar essa dinâmica? Então, meus amores, essa dinâmica, ela pode ser feita na sua aulinha online ou na sua aula presencial. E você vai conversar com suas crianças, vai dizer para suas crianças que nós hoje iremos fazer uma brincadeira bem legal. A prof escreveu e colocou aqui dentro da caixinha várias perguntas que vocês, crianças, irão completar. Então, a prof escreveu as frases, vocês irão ter que completar. Atrás das fichinhas que a prof escreveu, está aqui guardada dentro da caixinha, estão os nomes de vocês. De acordo com quem a prof for tirando o nome de vocês, vocês irão ter que prestar bastante atenção, porque vocês irão completar a frase. Então, vamos lá. Digamos, você já escreveu aí, o nome, você já vai estar com a lista completa aí da sua turminha, da sua salinha. Você escreveu os nomes e as pergunto. Então, professor, através dessa dinâmica, você vai ter chance de conhecer um pouco da sua turminha, do que é que eles gostam, do que não gostam, o que os deixam felizes, o que os deixam tristes. Então, vamos lá. Então, você vai dizer para as suas crianças que iremos começar a brincadeira. E quem será o primeiro aluno que irá completar a frase? Então, vamos lá. Você já fez aí a sua fichinha, já colocou o nome dos alunos e você vai tirar. Então, a primeira frase, quem irá completar, é o Gabriel. Você vai estar lendo a frase. Presta atenção, Gabriel. Você agora irá completar a frase. Então, o superpoder que você gostaria de ter é... E aí o Gabriel vai estar respondendo qual é o superpoder que ele gostaria de ter. Vamos para mais uma criança. E aí você vai abrir a sua caixinha, vai fazer aquele suspense. E agora, quem será que irá completar a frase? Quem será que tia vai tirar aqui de dentro da caixinha? Então, a prof tirou agora a Maria Clara. Ela irá responder completando a frase. Quando você crescer, você quer ser? O que Maria Clara? E a Maria Clara vai estar respondendo. Vamos para mais um. Quem será dessa vez que irá completar a frase? Vamos lá. É o Rian. Vamos lá, Rian. Sua cor favorita é... E o Rian vai estar ali respondendo a sua cor favorita. Vamos para mais uma. Então, agora, quem irá responder completando a frase? É a Sofia. Vamos lá, Sofia. Agora é a sua vez. Vamos lá. Você gosta de assistir na TV? O que, Sofia? E Sofia irá completar, não é? Respondendo aí esta pergunta. Vamos para mais uma. Agora chegou a vez do Lucas. Presta atenção, Lucas, que agora é a sua vez. E aí, Lucas irá completar a frase dizendo... Eu sou muito... O que, Lucas? O que você é muito, Lucas? Responde aí. Completa a frase. E aí, gente, vocês irão dando continuação aí a essa brincadeira, a essa dinâmica. Conhecendo aí os seus alunos, não é? Como eu coloquei aqui no início do vídeo, eu fiz 15 perguntinhas aqui para completar as frases. Para que vocês possam estar aí trabalhando no primeiro dia de aula com suas crianças. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam realizar aí com suas crianças, não é? Temos mais um aqui, não é? Vamos lá. Quem vai responder é a Maria, essa, não é? Você detesta comer o quê, Maria? E a Maria vai estar respondendo. Então, meus amores, se vocês gostaram de mais essa dica de dinâmica para o primeiro dia de aula, faz aqui o teu comentário, certo? Não esquece de se inscrever aqui no canal, é só clicar aqui na minha foto ao lado. Não esquece de compartilhar aí com as amigas essa ideia, essa dica de dinâmica. E não esquece também de ativar o sininho para receber novas ideias. Beijos, meus amores. Aguardo vocês no próximo vídeo.